Música Boa tarde, meu povo! Amor, estamos a caminho da nossa chácara, né amor? Verdade, estamos a caminho da nossa terrinha querida, nossa chacrinha. Estamos indo dormir lá hoje, gente, nós dois. Vai ser bênção lá, em nome de Jesus. Estamos quase chegando, já estamos na estradinha que vai lá para a nossa terra. É bênção, nós estamos animados demais, viu? Muito animados. Muito trabalho, né amor? Estamos indo lá, porque nós já estamos adiantando lá o aterro da nossa base, da casa. É verdade. Então já vou dar uma olhada hoje, para as manhãs a gente vai começar a socar, né? Isso mesmo. A gente vai começar a socar, para se Deus quiser logo a gente começar a levantar lá. Ai, mas eu estou ansiosa, viu? Para começar logo essa casa, gente, essa construção. Ora aí com nós, gente, para isso acontecer logo. A gente fica tão ansioso, né amor? Terminar logo, para começar e terminar logo, sabe? Ai meu Deus. Por partes, né? Mas devagarinho a gente vai conseguindo. É, a gente vai conseguindo. Vai sim, em nome de Jesus. Vamos chegar lá, vou mostrar tudo para vocês, viu? Vamos levando o coqueiro aí, ó, para a gente plantar lá. Olha o coqueiro aí, ó. Nós passamos ali numa floricultura e o irmão comprou mais duas cravinas para mim, gente. Uma branquinha e uma rosa mais linda. Eu vou mostrar para vocês lá em casa depois, num vídeo, viu? Mas eu fiquei feliz com as minhas cravinas. Eu amo florzinha de cravinas. Vocês gostam também? É linda demais. Aí nós vamos chegar lá agora, né? E vamos arrumar tudo para a gente dormir lá hoje. Acompanha a gente aí até o final que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje, tá? Vou mostrar tudo para vocês. Tudo, tudo. Gente, mas eu cansei, viu? Chegamos aqui para dar um grau aqui no nosso barracão. Até agora, ó, estou tomando café agora. Já é umas seis horas, né amor? É. E agora nós estamos tomando café, amor. Está escuro aqui já. Está ficando escuro. Vamos ajeitar algumas coisas aqui, né? O tempo passou rápido demais. Chegamos já meio tarde, né amor? É verdade. Ele foi primeiro, ele foi trabalhar e depois que a gente veio, depois do almoço. Acho que já era mais de duas, né amor? Aí, agora eu vou terminar ali, ó. Depois eu mostro. Olha a bagunceira lá. Depois eu mostro para vocês como que ficou, viu? Olha lá como é que está, gente, ó. Nosso céu. Vamos acender um fogo ali. Um fogaréu lá, ó. E nós não vamos esquentar fogo agora, não. A gente pegando ali. Vamos tomar banho ali. A lua está bem. Vem a lua. Vamos ver se vai dar para ver. Olha lá a lua. Hoje não é lua cheia. Estamos aqui assim. Mas esse céu ali, olha como é que é lindo. Na roça é uma coisa superfíta, né? Sua coisa aqui, né? E o nosso fogão ali. A fogão já se faz fogo. Tem fogo. Ele está tomando café ainda. Tá prez, hein, gente? Hoje nós passamos tarde, né? Já não deu tempo nem para arrumar café, né, amor? Foi. Só mexendo com coisa aqui. E ainda tem aquela baviceira lá, ó, para arrumar. Nós vamos arrumar. Em nome de Jesus vai dar certo. Para a gente tomar café ainda, senão não vai ter... É, eu estava com fome já. Aí vamos terminar agora. Depois eu mostro para vocês. Olha aí, gente. O que é que meu marido aprontou, ó? Colocou a luz aqui para nós. Ó, olha para vocês verem, ó. Ó o fio onde que está rindo aí, ó. Aí, ó. Tá vendo o fio? O que é que ela aprontou aí para nós, ó? Ó o fio aí. Vem aqui. Vem aqui. E... Tcharam! Ele fez uma ligação aqui no carro, ó. Tá vendo, né, gente? Esse marido não é inteligente, né? Aí ficou clarinho aqui agora. Agora sim. Né, amor? É. É. Toda vez que a gente vem por aqui que a lua não está muito clara, aí a gente faz isso aí, ó. E, ó. Tá vendo? Dá para ligar até duas lâmpadas ali, né, amor? Dá para ligar duas. Ele colocou só uma aí. Só nós dois que está aqui hoje. É mais claro, né? Que hoje está mais escuro, né? É. Quando a lua está... É... Lua cheia, aí não precisa não, mas... Hoje a lua não está lua cheia. E aí, vocês gostaram? Meu marido fez aí. Vocês fazem isso também? Não sei se é só meu marido que faz essas coisas doidas, ó. Fala comigo aí se vocês fazem isso também. Agora nós vamos lá terminar de fazer as nossas coisas. Oi, meu povo. Estou aqui, ó. Fazendo uma rosinha aqui para nós. Não dá para enxergar, né? Direito. Vou tirar a câmera aqui. Olha aí, meu povo, ó. Está vendo? Fogãozinho. Estou fazendo aqui dentro hoje. Estou fazendo aqui dentro hoje porque... Eu não acendi o fogão a leme. Estou fazendo um arrozinho aqui para nós, ó. E aí, meu irmão, está fazendo churrasco. Espero que eu mostro a vocês. Vamos lá ver. Olha, ele está lá no fogo. Fazer churrasco, ó. Só nós dois aqui hoje. Olha aí no churrasco, ó. Olha o churrasqueiro. Está fazendo um pedacinho de carne que a gente trouxe, né, amor? Jantar, né? Uhum. Mas está bom demais esse churrasco, viu? Sim. Ele comprou uma linguiçinha, ó, com pimenta, que eu amo. É, gostei só um pouquinho mesmo, só para a gente assar, para a gente jantar hoje, né, amor? Uhum. Vamos levar um pedaço de carne para a gente jantar lá. Ok. Está quase bom, né? Na verdade, já está bom, né? Já? Está com pimenta. Dá para tirar já, né? O arroz também está quase pronto. Daqui a pouquinho o arroz está bom. Olha, e é bem mais rápido, né? Olha, gente, vocês já fizeram, sim, churrasco, assim, na beira do, 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 da fogueira? Estou fazendo as brasas. É. A brasa aí, olha, que coisa maravilhosa. É assim que é bom, ó. Esse churrasco aqui é o melhor, né, amor? Assim na brasa da fogueira. É. Aí, gente, ó. Está quase acabando o nosso churrasco já de assar. O amor já cortou um pouco aqui. Está vendo, né? Que belezura. Agora ele vai cortar aquele restante, ó. Só um pouquinho para nós dois. Eu acho que tem até muito ainda. É tudo no improviso, gente. Ainda não tem caso aqui, assim, né? Mas daqui a um tempo, em nome de Jesus, já vai ter. Se Deus quiser, né? Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. olha que coisa linda esse pôr do sol eu achou ali um rinho das rodinhas cadê amor? é? estou vendo aqui, não sei se vocês estão vendo está no meio está vendo aí, não é? sim está vendo? está vendo? não estou vendo? não está vendo? não é? não é? você viu tudo não é? não é? não é? não é? não é? não é? é? é lindo demais essa cena com esse pôr do sol hoje é um dia de muito trabalho estou encantada com esse pôr do sol é lindo demais essas coisas, acho que é das melhores coisas que a gente vê na roça aproveita bastante cada momento é lindo demais o frio hoje está mais frio que a outra vez que a gente vê na roça dando uma ajeitada aqui para os meus alfos usar a lente daqui a pouco estou acendendo o fogão fazer um fogão além para fazer um café o amor já está lá molhando de novo a casa molhando a casa para ir lá começar os trabalhos e aí e aí e aí e aí e aí o cafézinho gente vão tomar café agora né amor bom dia para vocês tudo bem com vocês conosco está tudo bem graças a Deus temos dia aqui na nossa chaga noite bem dormida né amor foi bom demais bom demais bom demais agora é nosso cafézinho para a gente começar o dia com tudo já levantamos cedo já molhamos algumas plantas né molhou a casa lá também né amor é molhamos lá para a gente começar lá o aterro lá para começar a bater a socar a terra né e vamos reforçar aqui com o cafézinho para a gente continuar daqui a pouco muito bom olhando esse tempinho tá né amor tá um friozinho gente mas bem gostoso solzinho na roça com friozinho desse é bom demais eu fico apaixonada quando eu vim para cá olha o gabinetinho viu lindo antes de eu tomar café deixa eu mostrar para vocês uma coisa gente a compra dele a coisa mais linda olha aquele lindo que está nos os corpinhos gente olha os corpinhos está nascendo mais outro ali ó e olha aquele outro ali bem gritinho olha que gracinha gente tem mais outro mais outro caixão tá bonitinho é amor esse caixão esse pé aqui aqui também tá ó tá nascendo outro outro facinhozinho lá ó aquele ali vai dar outro negócio tá vendo que gracinha já tinha dado no ver só que aí ele não não vingou não porque foi a primeira vez agora tá dando a segunda vez tá bem bonitinho e hoje tem coquinho aí pra nós fazer suco suco de coquinho desse aqui é uma delícia muito bom agora eu vou tomar meu café agora vamos arrumar bagunça né gente arrumar as coisas logo enquanto tá cedo que mais tarde nós vamos embora a tarde nós vamos embora mas eu gosto de arrumar logo cedo que aí eu vou ajudar a amor a fazer outras coisas que mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto